Ao vivo com o Brasil Urgente, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um carregamento de maconha em Palmital. A Isadora Venturini, direto de Bauru, traz as informações pra gente. Último assunto de hoje. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também pra todo mundo que acompanha o Brasil Urgente. Fabiano, essa apreensão aconteceu na Rodovia Raposo Tavares, em Palmital. Foi durante a manhã de hoje. E eles encontraram, os policiais militares rodoviários, encontraram nesse caminhão do Paraguai, com placas do Paraguai, vários fardos de maconha. A abordagem foi feita pela manhã, Fabiano. Mas até agora, a equipe policial não afinalizou ainda a contagem. Mas segundo o comandante da base, ali da região de Palmital, informou que uma estimativa, mais ou menos, de mais de 3 toneladas e pode ser ainda muito mais. O motorista de 27 anos, que é também do Paraguai, foi preso em flagrante. Pois é, com certeza são várias toneladas, né? Afinal, olha o tamanho do caminhão que estava transportando, olha o tanto de fardo que tem ali na frente, ao lado ali do veículo. Então, com certeza, muita droga. Valeu, Isa! Obrigado pelas informações, viu? Até amanhã, bom trabalho pra vocês. Adora Venturini rápida, ligeira e rasteira. Trazendo informações...